E salve, salve rapaziada. E aí galerinha, tudo de boa com vocês? Galera, tamo aqui pra tão esperada saga nova pessoal do canal. E como vocês já viram no thumbnail do vídeo galera, é a saga das armas se enfrentando galera. Da o que? Dos fungos de assalto um contra o outro galera. Como esse vídeo galera, não vou mentir pra vocês, eu me inscrevei no vídeo de um gringo, de um indiano. Tá aparecendo aí na tela pra vocês galera, o canal dele e tal, tá aí pra vocês verem. E pessoal, também vou deixar aqui na descrição o link do canal dele e o link do vídeo. Na descrição também o link do que eu vi. Mas pessoal, vou fazer com alguma diferença pra vocês verem galera. Vou fazer tipo assim, como ele fez indo de frente com o cara, indo para o lado e tal, se mexendo, como se fosse uma partida real mesmo e tal né. Mas é que tá galera, eu acho que pra testar a arma, não tô falando com o vídeo do cara mal e tal, não tô demerecendo de jeito nenhum galera, não me entendo mal. Mas eu vou fazer de uma forma de feixe galera. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 combates, vai ser, vai ser, é, 3 X-3 né no caso. Vai ser 6 vezes o combate. E vai ser o que? É, vai ser, é, longa distância, focando no corpo e focando no HS. É, distância curta, focando no corpo e focando no HS. E média distância, focando no corpo e focando no HS. E como você pode ver galera, vai ser a sobrevivente, vai enfrentar todas as armas e tal, tudo fluido de assalto. Eu não coloquei alguns, tipo a vespa, não coloquei também a... Acho que a escidiadora não vale a pena colocar a escidiadora. Mas tipo assim, eu não coloquei a vespa por quê? Porque a vespa é tipo, tipo machótica no caso. Então acho que ela não, não se encaixa muito nesse, nesse perfil de fluido de assalto. Ela é mais como se fosse uma Shotga mesmo. Então, eu acho que não seria justo botar aqui e tal. Eu até coloquei também a Indomável, coloquei a Supressor, coloquei a Vagalume, coloquei a Pulsador, coloquei a Baluash, coloquei a Explosão Solato também, coloquei a Odin contra. Todas foram testadas contra a sobrevivente, galera. E tipo assim, vocês vão ver agora qual é o melhor, porque eu vejo logo a sobrevivente por quê, galera? Porque a sobrevivente é dita como a melhor fluido de assalto do jogo, né? Todo mundo pensa nisso, assim. Então vamos ver, galera, se ela é melhor mesmo ou não. Vamos testar aqui agora, vai ser o quê? Eu vou ficar parado, como eu já falei. Vai ser seis testes, um contra o outro e tal. Quem mais ajudou nisso, galera? Foi o João Invencível. Quero agradecer demais ao João, cara. Você é foda, meu amigo. João, te amo, João. E tipo assim, quem me ajudou também, galera, também foi o Diego. O último que me ajudou foi o Diego, com a última aula foi a Supressor. Vocês vão ver aí no vídeo e tal. O último foi o Diego S da BRZK. Valeu, mano. Tamo junto aí. E tipo assim, galera, vamos lá ver quais são as melhores armas. E pessoal, eu também tô com o Instagram no canal, galera. Tá aparecendo na tela aí agora pra vocês verem o Instagram no canal. E tipo assim, quem me segue lá no Instagram, galera, vai pegar alguns spoilers, galera. Vai pegar alguns spoilers e tal e tipo, vai ver algumas coisas que geralmente nos vídeos eu não mostro, galera. Como tem lá o negócio do gatinho, pra quem tá... Pra quem acompanha a live do canal aí, galera, sabe que o gato subiu no telhado. Tá lá no Instagram. Tá também no Instagram, tem o quê? Tem um spoiler de thumb, no caso, né? Já postei lá, no caso, a thumb desse vídeo aqui. Eu postei ontem. E tipo assim, galera, quem me segue no Instagram, tá aparecendo na tela aí, é... Vai ter algumas... Umas privilégios do canal, né? Vai ver algumas coisas antes, né? No caso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo, galera, vai ficar um pouco longo. Não tem jeito, galera, porque eu quero que esse vídeo bome, galera. Então, galera, tem mais uma coisa também. Esse vídeo foi muito trabalhoso de fazer, galera. Foi muito trabalhoso de fazer. E tipo assim, pessoal, eu passei horas editando, sem mentira nenhuma, galera, pra vocês. Eu passei horas e horas editando, pessoal. Umas três horas editando esse vídeo aí. Foi muito difícil de fazer, galera. Eu acho que difícil não é a palavra, mas tipo assim, foi cansativo, pessoal. Foi muito cansativo. Passei muito tempo editando e tal. Então, pessoal, eu vou botar aí uma metinha de like aí pra vocês. Pra vocês baterem e tal. Pra ver se eu curto nossa saga, no caso, né? Porque essa saga, galera, dá muito trabalho de fazer. Porque também não depende só de mim. Eu tenho que chamar outras pessoas também pra fazer a saga, né? Não é só de mim que depende. Então, galera, eu vou botar uma metinha aí de 100 likes, galera. Só isso. Só 100 likes. Pra sair a próxima... a continuação da saga, né? No caso, vai ser o quê? O que que poderia ser? A Baluash, quanto a todos os furios de assalto. Ou então a Xochika, que eu acho melhor. Quanto a todas as outras Xochikas. Ou então as Sniper, qual é a melhor Sniper. Ou então qual é a melhor Faca. Vocês que vão decidir, né? Nos comentários aí, vocês comentem o que vocês querem e tal. Se vocês querem que continuem os furios de assalto. Ou então se vocês querem que vão pras... Pra Xochika, no caso, galera. E, pessoal, também esqueci de falar que tipo assim... O som das armas, galera. Não vão sair o som das armas no vídeo. Porque... O caso é que eu tô gravando e usando o Discord com o João, né? Então, no caso, quando eu uso o Discord, pessoal. O som do jogo e o som do pessoal que tá no Discord não sai, galera. Só sai a minha voz. Então vai ficar sem a voz mesmo. Vai ficar sem o... Sem a... Sem a... O barulho das armas e tal, né? Mas acho que vocês vão dar pra ver. Vão ver que o embate foi bem justo e tal aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. É... Já se inscreve no canal, galera. Deixa o like aí, por favor. Peço demais a vocês esse like aí. Quem ainda não for inscrito, galera. Se inscreve já. Tô com mais de mil inscritos. Bora ver se esse vídeo bomba, galera. Quero ver se esse vídeo bomba mesmo, pessoal. Porque esse vídeo deu um trapalhão pra fazer. Então bora ver se esse vídeo aqui vai bombar. Tamo junto e fica com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, galera, vou aqui considerar umas coisas finais aqui pra vocês. Como eu já sabia, galera, a sobrevivente, sem dúvidas, é a melhor. Não tem nem jeito, galera. Foi de lavada Só empatou com a Draconiana e a Pulsador Mas aí galera É coisa de jogabilidade também Vocês podem ganhar ou perder com a sobrevivente Essas três armas são muito boas galera Que empataram aí e tal Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo Tamo junto e até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintal